TV Morena, com você. Boa noite. O NS2 está no ar com a notícia de que o Tribunal de Justiça não concluiu um julgamento de apelações no caso do médico condenado por morte no trânsito. Luana Ribeiro. É o caso do médico João Pedro da Silva Miranda Jorge. São três apelações e o julgamento foi adiado. Acidentes com ambulâncias. Quem corre para salvar vidas também sente o perigo bem de perto. Hoje, muito carro com ar-condicionado, a pessoa coloca o som alto, não escuta a sirene, não vê as luzes de emergência e também a desatenção com o celular. Polícia investiga um crime ambiental no Pantanal. Evelyn Costa. Câmeras monitoram se onças estão sendo alimentadas por turistas. Prática que é conhecida como ceva. Isso estaria acontecendo na região de Miranda. Veja agora no MS2. Foi adiado o julgamento de três apelações no caso do médico João Pedro da Silva Miranda Jorge, condenado pela morte em um acidente há quase seis anos em Campo Grande. Tanto acusação quanto defesa pedem recursos relacionados a essa pena já aplicada. Luana Ribeiro e David Mello acompanharam o julgamento e trazem as informações. Oi Luana, boa noite para vocês.